Véi, olha só galera, incrível, incrível demais. Cara, esses cristais dentro dele fizeram toda a diferença. Vamos lá. Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Arque Ômega. E hoje galera, vamos domar aí um bicho. Sim cara, há quanto tempo que eu não domo bicho, normalmente eu começo com ele já aqui em vídeo, mas hoje vamos domar um bicho e vamos evoluir ele bastante, ok? Então galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilhe com o meu outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. E olha só quem tá aqui com nós novamente, grande Vitor, fala aí Vitor. Opa! Aí sim hein, olha só galera, grande Vitor tá aí, pra quem não conhece, Vitor tem um canal, passa o canal dele, se chama Vitor Joga e é isso galera, hoje o Vitor vai ajudar a gente a domar o bichinho. Aqui ó Vitor, galera, hoje vamos domar um bicho chamado Geode, Geode. Galera, é um Geode, o nome dele é Geode só. E velho, que bicho louco, que bicho louco mesmo. Você vai pegar esse Leto? É, é um Leto, é um Leto mesmo cara. Olha, ele tá ali galera, é um Mega Leto ao Geode. Véi, absurdo, absurdo. Caraca véi. Não, ele é muito louco cara. Aqui do lado da base? Olha, tem um Paragon aqui também. Nossa cara, absurdo, absurdo mesmo. Eu acho que ele vai matar o Paragon aqui. Enquanto isso eu vou dando um tiro. Será que ele consegue? Acho que ele consegue. Vamos lá galera. Eita, olha as coisas ali atrás de mim lá. Caraca, eu tô dando um tiro, pegando outro aqui. Ele matou o Paragon. Aham, ele é muito tanque. Vamos lá. Fazer ele focar aqui em mim? Ah não, não. Não vou fazer ele focar não, porque eu tô com um bicho... Ah, verdade. Tô com um bichinho aqui que mata, velho, ele ataca sozinho. Aham. Aqui galera, boa. Ele tá matando pro mundo lá, isso que importa. Fica mais fácil daí. Galera, ele é bem tranquilo, é só... É... Olha lá, ele vai matar outro ali. Ômega Kibble. Tirar aqui nele também. Aí, ele tem muito torpor, galera. Ele é feito de pedra, literalmente. Ele é um Geode, então... Cara, ele é... Ele é feito de pedra. Ele é um bicho muito top, cara. Ele é muito top. Ó, se conseguir matar esse... Aí, boa. Eita. Cara, eu devia lembrar de pegar meu Dino Infinity. Aí, derrubar ele fácil. Aham. Eita, seu... Seu Endless... Seu Endless vai matar ele. Não! Vai não. Que susto. Cadê? Caraca, ele traz esse... Cadê meu Endless? Deixa eu pegar ele aqui na Pokébola. Que susto. É, ele ficou invisível ali. Ué, aconteceu alguma coisa. Caraca. Ele tá quase caindo, não vou atirar mais dele. Aham. Beleza. Vamos lá, galera. Tá quase lá. Ó, é muito bom esse no Macropos, cara. Esse... Nossa. Isso aqui é muito absurdo. Aí, boa. Boa. Aí, galera. Vamos só dar a raçãozinha aqui, fazer ele com fome. E domamos já o nosso Geode. Cara, esse bicho é muito louco. Olha isso, galera. Olha isso. Cara, esse aqui é muito top, velho. É incrível. Será que tem como clonar ele? Clonar... Ô, se pá tem, hein? Se pá tem. Cara, olha isso. Olha isso, galera. Muito top. E antes que ele veio também, cara, muito top. É muito forte. Aham. Cara, eu acho... Ali... Nossa, esse bicho que é incrível, galera. Ele é feito de pedra ali dentro. Cara, ele é muito bom. Eu vi ele de noite, galera. E de noite ele tava preto e laranja, se não me engano. Ele tá... Ó, um cursos. Caraca. Aí já era. Véi, ele é muito top, galera. Ele é muito loucão. E hoje vamos melhorar ele, cara. Vamos deixar ele muito da hora. Primeira manhã, antes de melhorar ele. Antes dele ficar preto, né? Com a apreensão da Arknith já. Vamos dar uma admirada nele. Eu gosto de fazer isso, cara. Gosto de olhar o bicho padrão do jeito que ele nasceu. É, sempre importante. Aqui, galera. Vamos dar uma olhada. Ó, ele tá se curando? Caraca, ele tá se curando, velho. Não quero que ele se cure. Deixa eu ver quanto vai ficar ainda. Ah, oito, sete, seis... Tá com o dragãozinho? Aí. Top demais, cara. Aí tá, ele tá seguindo, galera. Aqui, galera. Véi, olha só, galera. Incrível, incrível demais. Cara, esses cristais dentro dele fizeram toda a diferença. Vamos lá. Vamos, galera. Tem uma história muito louca aqui, é das Paragons dele. Somente o Vitor no mapa inteiro tinha essas Paragons. Cara, foi bizarro demais. Grande Vitor, salvando. Tá, o bicho tá coisa ali. Isso agora, galera. Vamos melhorar ele. Na verdade, eu vou ter que... Antes de melhorar ele, eu vou ter que usar esse item aqui, ó. Pra ele ficar com o melhor status possível, né? Então, galera, isso aqui demora. Então, eu vou fazer um corte aqui até terminar de usar e eu já volto o vídeo. E beleza, galera. Voltamos aqui. O bicho já tá top aqui. Ele já tá letal. É, já tá letal não. Já sempre foi letal. Ele já tá no máximo do status ali. E... Vamos manhuntar aqui agora. Colocar, né? Na verdade, os assous. Só bora, cara. Cara, eu achei que, tipo assim, essa aparência diferentona dele, ele ia ser Unique. Parece Unique, né, cara? Até o nome dele é diferente. É, gente, é. É, então, que nem esse Cornotauro. É tudo bicho diferente, sabe? Uhum. Achei que desse foi Unique. Uhum. Que nem esse dragão aqui. Eu não sei se você já chegou a ver ele. O Unlew. Esse aqui é Unique, mas... Aqui, ó. Ou esse... O Ivern. Olha só. Caraca, velho. Parece, sei lá. Viu só, né? Parece do Game of Thrones. Muito louco. Parece Viking, né? É. Cara, muito legal. Vamos aqui, galera. Vamos colocar Souls. Lethal. É, agora tá Godlike já. Canciente. Endless. Darkness. É. Eu não gosto da... Agora eu já acho feio. Mas... Por isso que eu já peguei ali pra... Tirar uma thumb quando ele tá normal. Ok, galera. Aqui, ó. Ele já tá Darkness. Tá com 22 milhões de porcentagem de vida. Tá muito bom já. Agora, vamos encher de Paragon. Você nem tentou colonar o bicho, né? Nossa, véi. Que raiva. Pô, eu sei que tem outro no mapa. É, mas o outro não é sétima variante. Ah, não é sétima variante. Putz. Putz, putz, putz. Esqueci o sigla. Eu também nem lembrei. Lembrei só. Tá. Caraca, aquele 8, 9, 150 morreu. Morreu? Aham. Ô, ele não morre. Que é um bicho diferente. É. Bizarro. Galera, vamos lá. Vamos transferir aqui. Eita. Peguei o coisinho errado. Advanced Transfer. Paragon. Vamos pegar 100 Paragon. Galera, ele não tem sela Unique. E como ele não é Unique, então não precisa pegar mais de 100. Agora vamos pegar um pouquinho de Breaker. Breaker. Aí, galera. 50 Breaker. Nossa, tem um Midas nesse Breaker. Tô rico de Breaker. Aí, galera. Cara, testei ele antes de Batapargo. Boa, né? Uma boa. Vamos lá, galera. Vamos correr aqui. Aqui, ó. Tem um bichinho. Beta Meteor Pack. Porrada. 69 milhões de dano, hein? É... Não tá ruim, galera. Deixa eu ver se ele tem alguma habilidade diferente. Esse aqui, ó. Deu o mesmo dano também. Deixa eu ver se ele atira. Tá, calma aí. Ó, não sei se você sabe, Victor. Se você segurar X... Eu não sei se esse aqui tem essa classe. Ah, não. É diferente. Ai, tá, cara. Nossa Senhora. Tá. Mas... Nossa, cara. Esse grande X ficou com a cor diferenciada aqui. Aham. Esse daí... Olha, se deu um bilhão e poucos mil danos ali, ó. É... Tem a classe Mil Down. Esse aqui não é Mil Down. Mas, por exemplo, o Mil Down, ele fica com a mesma cor. Galera, vamos mostrar pro Victor aqui rapidão? O Victor vai ficar de cara. Vai ficar absurdo de cara. Aí, ó esse dragão aqui. Ele é a classe Mil Down. A classe Mil Down? Aqui, ó. Tenta me seguir. Ó, eu vou segurar X. Ele vai mudar de cor também, que nem o seu ali. Só que eu perco vida. Mas, ó, quando eu chego perto dos bichos. Tá vendo o dano que eu dou? Só chegar perto dos bichos. Cinco bilhões. Aham. E, ó, quanto mais eu seguro X, o dano vai aumentando mais ainda. Oito. Nove. Tá vendo? Tem muita vida, né? É, ele vai sugando, quanto mais, quanto mais eu segurar X, mais vida vai sugando também. É onze bilhões já. Ó, vai aumentando o dano, sabe? Isso é muito top, cara. Ó, agora minha vida começou a descer um pouco. Mas, como eu tenho poção de vida, eu tô sempre me curando. Tá vendo? Olha só. Trinta e cinco bilhões de dano já. Olha isso, cara. Tá vendo? Vai aumentando. É infinito. Não sabia disso. Cara, é infinito. Vai aumentando até, até você morrer. Sabe? Olha só. Sabe? Ó, soltei aqui o botão. Ficou com metade da vida. É, então, vai abaixando a vida. Muito rápido. Quanto mais dano, mais abaixa a vida. É muito massa esse dragão aqui. Esse dragão único, ele é único. Então, ele é mais forte ainda. É muito top, cara. Muito top. Vamos lá, galera. Eu só, eu me lembrei disso por causa do Geod. Ele tem essa habilidade parecida, né? De segurar o X, ele fica, tem essa cor também, aqui, ó. Daí, só que isso aqui é uma explosão, literalmente. Isso aqui ele só explode. Vamos enxergar assim, galera? Aquele Fênix Drake também fica assim. O Fênix Drake fica, aham. Fica também? Ele fica. Aquele dano absurdo dele ainda. É, né? É muito louco, galera. É muito massa, muito massa. Vamos então, galera. Vamos colocar as Paragons aqui. Vamos usar... Vamos juntar tudo primeiro. Paragons. Caraca, imagina se tivesse um híbrido desse bicho? Então, né? Ia ser muito massa. Eita, galera. Eu puxei alguma coisa errada. Ah, não. Tá certo. Só essa sua aqui. Aí. Vamos lá. E aí, galera. Qual... Qual... Sei lá. Qual o dano que vocês acham que vai dar esse bicho no final das contas? Ele deu 69 milhões ali. Eu acho que no final de tudo... Calma aí. Tá certo? É, tá certo. Eu acho que no final de tudo... Sei lá, cara. Uns 6 bilhões de dano. Ele não parece ser muito forte, galera. Eu fiz ele porque ele é muito diferente da aparência e do jeito. Mas não me parece ser o bicho mais forte que tem. Mas é muito top. O jeitão dele. Aqui. Vamos lá. Cara, você teve que domar o bicho ainda, né, velho? É, eu tive que domar o bicho, galera. Tava ali fora. Muito tempo que eu não domo nada. É bem isso mesmo, cara. Eu domei isso aqui em vídeo pra fazer uma coisa diferente. É pra mostrar. É, galera. Ah, e... Assim, foi uma coisa diferente, né? É... A gente tava conversando com o Victor aí. Cara, um novo server talvez já abra, galera. Assim, uma nova série, né? Uma nova série pra gente gravar aí. Vai ser muito top. Esse é um dos mods que a gente mais quer gravar. E mod mais, sei lá, preferido da galera no geral. Da comunidade. Dos gringos, pelo menos. É, mas daí eu nunca joguei o que você falou. É, o novo... Esse mod, galera, vai ser muito legal. É, eu também nunca joguei. E acho que quase ninguém nunca jogou. Tirando o grande Orpheus. O grande Orpheus aí vai ajudar a configurar o server, galera. E vai ser muito top. Aí, galera. Para com o seu... Oi? Nem fala qual serve é. É, só pega o começo do Prisa quando... Então, galera, vai ser absurdo. Vai ser absurdo. Ok, vamos lá. Buguei nessa Reaper aqui. Nossa, cara. Letal Reaper aqui. É, galera, tem que melhorar essa Letal também. Eu quero muito ver porque ela tem sela, galera. Essa Reaper Queen, se não me engano, tem sela e vai ser muito mais. Sela única, né? Tem uma lagadinha aqui pra buguei, né? Hum, tá. Aqui, galera. Vamos ver. Eita, o que é isso aqui? Ah, um Esper. Eita, o Esper. Não quero, galera. Aqui, ó. Vamos testar o dano nesse relizante. 3.8 bilhões. Não é alto, galera. Não é alto. O bicho realmente só serve pra ser legal e bonito. Que nem os últimos bichos que a gente tá fazendo. Mas eu prometo, galera. Eu tô guardando um bicho pra gente fazer aí. Que vai ser muito massa. Caraca, velho. Bonito. O cara fez um rapto de cocô ali, cara. Bonito. Caraca, velho. Esse bicho que é muito bizarrão, velho. Cara, onde é que você tá? Você tá aqui na frente? Nossa, calma aí. Eu dou um boost de velocidade bizarro. Calma aí, calma aí, galera. Olha lá. Eu aperto o C, galera. Olha lá. Uhul. Caraca, velho. Eu fico muito rápido. Esse é aquele tanque lá, né? Do... É, do Supreme, né? Igualzinho. É. Eu acho que é o mesmo jeito. Só virou de pedra aqui. Olha lá, galera. Caraca. Ele para. Esse é o problema. Eu acho que ele seria encostar alguma coisa. Já parou. Mas, galera. 3.8 bilhões de dano. Pelo que eu vi, eu acho que ele não tem, sei lá, um unique, galera. Eu acho que ele não tem, sei lá, um unique, infelizmente. Vamos tentar enfrentar um roço. Opa. Olha lá, galera. Olha lá, listei. Ah, beleza. O Victor vai ver, galera, então, se ele tem selo unique ou não. Geod. Não é o nome dele? É Geod. Aham. Ele é boost. Ah. Tá. Vamos. Eu vou em direção lá ao spawn, galera. Nossa. Nossa, olha. Olha um Paragon. Deixa eu ver. Um Parasauro aqui, galera. Parma ele. Pega Paragon. Perfeito. Vamos lá ao spawn de boss. Vamos testar aqui. Ele encontra alguns bosses. Ele vai. Oi. Tem. Tem? É Geod. Geod. Ah, não. O nome dele é Geod. O Geod é um cachorrão lá de pedra. Ah, um cachorro de pedra, né? Aham. Nossa, galera. Não tem, não. Não lembro. É, então. Não faz mal, galera. Será que ele farma? Mas será que dá pra colocar de unidade de defesa nele? Será? Eu acho que não. Como ele é um... Ele é de pedra, né? Também que eu acho que caracteriza... Eu acho que lá. Ele é outra raça. Aí, ó, galera. Vamos testar aqui contra alguns bosses. Opa. Perdei esse interesse. É I. Agora eu puxo aqui o item. É... Essência. Ah, não. Essência não. É Soul mesmo. Você tá indo daquelas bosses? Tá indo a frente? Tô, tô, tô. Aham. Galera, vamos pegar alguns... Alguns Luxo aqui, ó. Vamos pegar Mew. Opa. Mew, galera. Vamos pegar Mew aqui. Fazer uns bosses mais baixos. Não precisa exagerar. Eu vou até ali embaixo, na verdade. Ó, você chegou aqui. Vamos descer aqui. Aqui embaixo eu tenho... O Gautland Beacon. Vamos colocar aqui, galera. Eu gosto de testar aqui, porque aqui eu já aproveito e testo e farro ao mesmo tempo. Então é dois em um. Aqui, galera. Vamos summonar Luxo. And this tier. Beleza. Agora eu vou só mudar o tempo para um segundo. E summonar. Muito bom. Já começa a summonar, hein, galera? Isso agora. Vamos ver aqui se ele tanca. Com certeza ele tanca, galera. Assim, pelo que eu vi, o bicho, ele é de pedra. Então ele leva muito pouco dano, galera. Ele leva muito pouco dano. Isso é muito top. Aí, ó. Cara, 12 bilhões, velho. 19... Nossa, cara. Calma aí. É, a gente dá muito dano. 22 bilhões aqui, galera. Olha lá. Caraca, impressionante, hein? Você podia testar aquela habilidade dele lá. No... De segurar o X. Ah, verdade, né? Vamos testar, galera. Vamos testar. Calma aí. Só tem mais isso aqui? Ah, isso aqui eu vou segurar aqui, ó. Só que, como esse bicho aqui é um pouco diferente, esse aqui vai fazer uma super explosão só. Ah, esse bicho é uma essência, cara. Ele dá muito miss, velho. Sai. Ele deu 110 bilhões? Aí, ó. Caraca, velho. 37 bilhões? Cara, eu achei que ele era fraco. É, então, eu achei que ele era fraco também, cara. Tá impressionante, hein, galera? Vamos ver se eu vi ali, deu 110 bilhões. Que viagem, velho. Galera. Eu achei que ele era fraco. Bichinho aqui tá como? Aí, galera, peguei tudo. Vamos ver aqui. Eu vou puxar mais... Mais luck, galera. Mais luck soul aqui. Vamos puxar mais 2 mil. Daí eu vou testar a habilidade lá. E é isso, cara. Pô, tô curtindo, galera. Assim, é impressionante. É impressionante. Parece ser fraco, mas não é tão fraco assim. Não é tão fraco. Deixa eu ver se já tá um segundo aqui, galera. Já tá um segundo. Eu vou colocar o bicho mais perto aqui, galera. Senão eu vou morrer, certeza. Sumou um... Cara, eu não vou nem atacar, velho. Aqui, galera. Eu vou segurar o máximo que der. Enquanto o bicho tá spawnando, né? E eu vou deixar ele explodir sozinho. Eu não vou... Eu não vou soltar o botão. Olha lá, ele explodiu. Beleza. Ah, não. Explodiu? Eu sei lá, cara. Cara, você usou a habilidade, na verdade, né? É, acho que eu usei a habilidade aqui. Sei lá o que aconteceu. Olha lá, mas... Nossa, conta. Quanto item. Caraca. Galera, ele é muito massa. Ele é massa. Mas ele é... Assim, eu acho que ele é tão forte quanto qualquer darkness. E essa é a verdade. É porque depois que a gente testou aquele... Aquele rock drake lá mesmo. Não, é. Depois daquele rock drake, nada mais... Deixou impressionado, cara. Os bichos parecem fracos. É, então. Então, né? Nossa, bizarro, galera. Bizarro. Demais. Bizarro demais. Olha, já acabou o cifar. Muito rápido. Ah, tem mais uma aqui, cara. É verdade. Olha, eu vou segurar o X aqui, galera. Eu vou soltar já porque... Olha lá. 9 bilhões. 29 bilhões. Cara, tá top, velho. Não tá abaixo, assim. Acho, né? Sim, não tá abaixo, não, galera. Muito legal. Vamos pegar aqui, ó. Muito legal. Oi. E ele tem mais vida do que o normal, né? É, ele tem 58 bilhões. E além dele ser de pedra, ele tanca muito, galera. Realmente, ele é muito mais tanque que o normal, sabe? Olha, o meu... Tem 15 pontos em... Em vida e tá com 34, sabe? Caraca, velho. Ele é um darkness com mais vida, né? É. E como eu falei, como ele é de pedra, ele tanca muito, galera. Ele leva pelo menos... Acho que um terço do dano do que o bicho normal levaria. Ele tá sem cela ainda, galera. Então, pelo lógico, ele vai levar menos dano ainda. Ele é super tank. É um bicho bem forte até, cara. Você tem aquela cela melhorada pra botar nele? Não, não tem aqui. Mas tá tranquilo. Mas, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito o canal a crescer. E, velho, fenomenal. Curtir demais, beleza? Então, galera. Então deixa o like. E tchau, falou aí. Até mais.